Música Instituições interessadas em exibir filmes da 6ª Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente, Circuito Tela Verde, tem até esta sexta-feira para se cadastrar no site do Ministério do Meio Ambiente. Podem participar, por exemplo, instituições de ensino, organizações não governamentais, cine-clubes, empresas, espaços educadores, núcleos da sociedade civil, entre outros. O Circuito Tela Verde tem o objetivo de divulgar e estimular a educação ambiental por meio da produção audiovisual e também construir valores de sustentabilidade socioambiental. Na última edição, mais de 1.300 espaços exibiram filmes do Circuito Tela Verde. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música